Oi, eu é o Podinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Survivor The Headdress Girl que no caso é o jogo da menina do vestido vermelho e aqui comigo estão algumas inscritas então pessoal já deixe seu like, se inscreva e bora lá pra partida! Vamos lá pessoal, eu sou uma vítima, ainda bem porque eu sou muito ruim como uma menina do vestido vermelho então vamos aqui destruir os cristais e gente, eu só trouxe acho que duas vezes esse vídeo, esse mapa pro canal então eu sou muito ruim e vamos lá, meu Deus, eu acho que eu só trouxe uma pra falar a verdade e será que hoje a gente vai ser a panda do vestido vermelho? Eu não sei, eu só sei que já estamos coisando aqui, vamos lá Tem... tá, a coisa não matou ninguém ainda né, a menina do vestido vermelho Espero que não, porque quando ela matar um vai começar a ficar complicado Mas bom, não tem nada muito crítico até agora Gente, eu tô com muito medo Falta pouco, falta... 300 Ai meu Deus Uma... como é que é a nome? Mi, 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 eu não sei falar o nome dela Ela tá parada gente, eu não enxerguei direito o nome dela, mas ela tá parada Vamos lá, um cristal destruído Ah, ela andou, ela andou, andou Bom, agora vamos lá pro próximo cristal Será que a menina do vestido vermelho tá por aqui? Eu espero que não né Talvez ela esteja off ou lagada Vamos ajudar aqui a Mia Lili É Mia Lili o nome dela Gente, ela é a menina do vestido vermelho Ah, ela tá lá gente, meu Deus Meu Deus, ela tá correndo atrás Corre, corre menininha Meu Deus Gente, esse cristal aqui tá pronto? Aê, boa! Falta qual, falta qual? Aqui, aqui, vamos pra esse Nossa, já foi mais um Só falta um, então Que é qual? Ali, ali, ali Gente, será que a gente vai conseguir ganhar tão fácil assim? Eita, ela matou, ela matou, ela matou, 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 matou Não, 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 não Gente, cadê ela? Cadê ela? Não tô enxergando Ai, meu Deus, ela tá ali Gente, como é que vai parar nesse cristal aí? Aqui Meu Deus, ela não tá me seguindo, por favor Diz que não, diz que não, diz que não, diz que não Aqui Deixa eu ficar aqui no de trás que é melhor Vem, Mali, Mali Eu não sei se é Mali Eu me esqueci já Meu Deus Vem, vem, vem É Mia, Mia Eu vou chamar de Mia Vem, Mia Por favor, Mia Só falta esse cristal Gente, meu Deus Tomara que ela não venha aqui A menina do vestido vermelho Isso, Mia Vem, vem, vem Agora sim, agora sim, gente A gente vai ganhar Aê, falta pouco, falta pouco E... Ganhamos Boa, gente Acho que foi tão rápido essa partida Eu acho que foi a mais fácil que eu já joguei na minha vida, gente Boa Vamos lá pra próxima Vamos lá, pessoal Eu sou uma vítima Nossa, eu jurei que isso aqui era um cristal Mas não era Estamos aqui Ai, que susto Eu pensei que era a menina do vestido vermelho Já ali atrás Então vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa partida Porque a primeira foi muito fácil Ai, que raiva Eu não consigo subir aqui, gente Meu Deus Aê, cheguei, cheguei, cheguei Bom que esse cristal é difícil pra menina do vestido vermelho chegar Porque ela tem que pular Subir Então vamos lá Desmarta Desmarta 01 Vamos lá que a gente vai conseguir E parece que não tem mais ninguém Hackeando, não Destruindo Eu vou me confundir muito nesse vídeo, gente Com o marretão Hackear Destruir Cristal Tudo a mesma coisa Vamos lá Nossa, parece que tem mais cristal Mas não é Tá, ninguém morreu Ainda bem Ai, tomara que o menino do vestido vermelho não saia, gente Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouquinho Vamos lá Sem, 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 sem Aê Pronto Terminamos um Vamos lá pro próximo Eu espero que já tenha montanho de gente Hackeando Destruindo os outros E aqui está o próximo Gente, ela tá ali Ela tá off E que susto Essa risada é muito boa Vocês não estão ouvindo porque eu tô Eu tirei o som do vídeo Mas pra mim é que eu levei um susto, gente Sério Vocês não tem ideia Olha a cabeça dela com uma redonda É muito plena Quando ela ri é muito bom Dá vontade de eu rir Me dá um ataque de riso Meu Deus É muito engraçado, gente É tipo Era pra ser assustador Mas é engraçado Vamos lá Falta pouco Já tem gente aí naquele outro ali Então, ó Já tá dando boa, gente Acho que hoje é o dia de destruir esses cristal, hein Aê, vamos lá O outro já tá pronto Meu Deus Eu acho que ela não vai se mexer dali tão rápido, né Assim espero Vamos aqui pro próximo Aí do nada ela começa a matar todo mundo, né Imagina Aqui Nossa, esse aqui tá bem escondido, né Olha o Ícaro Oi, Ícaro Ele tá com a blusa do canal Aê, gente Conseguimos Foi fácil essa aqui partida também, viu Eu quero ver se eu vou ser a panda do vestido vermelho hoje Tô muito querendo Pessoal Estamos aqui na escola abandonada E eu sou a menina do vestido vermelho Começou certinho, viu, Natália Começou caindo de cara no chão Pra levantar em um ano Meu Deus do céu Gente Eu não consigo levantar Eu tô presa Eu tô presa Alguém me ajuda Eu estou presa no chão Ai, meu Deus Tá todo mundo já destruindo Coisa E eu tô aqui caída no chão Gente Eu tô rindo de preocupação Levanta Amém Mulher de Deus Vamos lá Ai, desculpa Desculpa, escrita Desculpa, desculpa, desculpa Mas esse é o meu dever Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Ladybug Ladybug Vamos lá Vai, vai, vai Boa Onde é que tá, povo? Eu sei que vocês estão Pra quê? Aqui 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 Tô gravando sícaro Beijos Aí, aqui Olha lá Uma pessoa Ah, dá de ver aqui, ó, gente Onde tá as pessoas Aqui Ai, aqui Ai, que raiva Não dá Eu não quero cair Gente, por que ela não tá morrendo? Ai, não Ai, não caí Ainda bem Gente, bugou pra mim as minhas facas Aqui E eu caí no meio do corredor Gente, socorro Eu tô entalada no meio do corredor Eu tô entalada no meio do corredor, gente Socorro Aqui tem uma pessoa que eu vi Não, não era aqui, não Aqui Aqui, aqui Aqui Aqui, aqui Ai, tem um cristal destruído só E falta Falta só ela Falta só ela Aqui Aê Boa, gente Conseguimos Gente, a panda do vestido vermelho conseguiu matar todo mundo Meu Deus Chocada Bora lá pra mais uma partida Pessoal, só que uma vítima Então vamos lá Já tem um cristal ali naquela casa E eu vou junto com essa menininha Pra ajudar ela Amora Oi, Amora Tudo pão Vamos aqui Raquear Raquear não Destruir Oxi Eu insisto que é hackear Mas é destruir Ai, gente Vamos lá Tomara que a Reddress Girl não suma do mapa Olha o chapéu de pipoca dela, gente Adorei Oi, Bia Tudo pão Vamos lá Falta pouco, gente Pra gente destruir esse cristal E tomara que já tenha mais gente Nos outros, né Vamos lá Ai, meu Deus Falta pouco Falta pouco 900 e... Aê, acabou Boa Vamos para o próximo Vamos pra cá A gente tem que... Meu Deus A moça tá gritando Quer dizer que a Reddress Girl tá por ali Né Eu vou fugir, gente Eu tô com medo Tô com muito, muito A muito medo Vamos aqui bem escondido Pra ela não ver a gente Ai, onde é que tá esse cristal Aqui em cima dessa casa Bom, vamos em lugares altos Que é mais difícil dela chegar, né E ninguém me acompanhou Aqui Aqui tem uma pessoa Oi Malcom Vamos ajudar o Malcom, gente Eita A Reddress Girl matou uma pessoa Duas, no caso Não É, duas Meu Deus Aê Tá todo mundo com balde na pipoca Balde na pipoca Opa Balde de pipoca na cabeça Vamos lá Gente, só vai faltar Três cristais Depois desse Tomara que já tenha Mais gente nos outros, né Assim vai ser bem fácil De a gente ganhar Deixa eu ver se tá falando comigo Oi, oi Salve pra todo mundo, gente Quando eu tô... Eita, meu Deus A Reddress Girl Gente, quando eu tô gravando Eu não costumo mandar salve E nem conversar no chat, tá Porque senão fica chato o vídeo Mas no final eu mando salve pra cada... Ui, ela tá atrás de mim Não, 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 não Calma Faz ela sentar aqui Aqui, aqui, aqui Ai, gente Ela não me seguiu Então, como eu tava falando Quando eu tô gravando Eu geralmente não falo no chat, gente Eu deixo o chat fechado, tá bom Mas no final do vídeo Eu sempre mando salve pra todo mundo Vamos lá Ai, meu Deus Nossa, ainda bem que ela não me perseguiu Mas falta só mais um cristal Depois desse Ai, sabe que ela tá ali, gente Ai, meu Deus Menininho Segura ela Vamos lá, vamos lá 500... Ai, meu Deus, não é ela ali, né? Pelo amor de Deus Nossa, que luz verde Cai, 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 cai Por favor Não, 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 não Corre, eu tô com pouca vida Eu tô com pouca, 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 pouca vida Corre, gente, corre, corre, corre Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus Que tem alguém no cristal enquanto a gente tá fugindo aqui Loucamente da Reddress Girl Ai, meu Deus, corre Meu Deus Ai, tá acabando, tá acabando, tá acabando E... Ai, gente, sobrevivemos Boa Quase que eu não consegui ganhar, né? Mas a gente conseguiu E, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje Um salve para Ladybug B1 An983 Z099 Icaro Pandinha Bia Gamer Malcolm120 Amora Gamer Um beijo para todos vocês É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau